Manifestação de repúdio contra o sumiço de um rapaz morador do bairro que até agora não apareceu. Manifestação em frente à delegacia. O policial já deu tiro para o alto. O policial chegou bravo ali, deu tiro para cima e tudo. O policial tentou te pedir. Alguém fez isso? Não, esse é um rapaz que sumiu. Obrigado. Obrigado.